C desculpa! Parabéns! Caramba! Cheguei aqui, viu o carro? Sinto o pulo! Está em soluções! Inclossamos os fãs. Fora tarde on the lift. 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 Raiyan! 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 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aplausos Amém. Aplausos A CIDADE NO BRASIL Aplausos Tchau, tchau! Aplausos Obrigada ugure.com Aplausos Thank you Thank you all Nice to meet you Let's go Come. Come G Alright Let's go Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?